Bom, esse é mais um dos vídeos sobre raridades que a gente tem o prazer de gravar aqui para o canal e compartilhar com vocês. Desta vez estamos com um raríssimo Aston Martin Vantage, a gente recebe esse carro falhando e vamos compartilhar com vocês aqui todo o processo, todo o passo a passo de como a gente está diagnosticando a falha desse motor, mas aqui vale falar que este não é qualquer Aston Martin Vantage. Esse é um dos únicos dos 7 ou 8 Vantages que ainda existem no país na configuração V12. Esse é um V12 Vantage com um motor V12 aqui na frente e um câmbio manual de 6 marchas lá atrás. Então vamos mergulhar aqui nessa maravilha e compartilhar tudo com vocês, mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, você provavelmente não conhece a Avangard. A Avangard é uma oficina aqui em São Paulo, especializada em manutenção, revisão e preparação dessas maravilhas e outros carros europeus. Então se você é novo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse. E não esquece da curtida, porque a gente está gravando esse vídeo para o canal e a sua curtida significa mais vídeos exclusivos como esse. Vem com a gente! Bom, então vamos começar esse vídeo com o carro nas situações que você está encontrando agora. Ele está um pouquinho sujo e está desmontado. Esse carro ainda vai ganhar um outro vídeo que vai, a gente vai abordar assim os detalhes e as características desse V12 Vantage do jeito que ele merece, certo? Mas nesse vídeo o nosso foco vai ser passar pelo processo de manutenção desse carro e no finalzinho a gente dá uma volta também só para falar dos problemas. Então eu já começo o vídeo com ele desmontado, a gente está aqui no meio do processo de diagnóstico da falha desse motor. A gente recebe esse motor falhando intermitentemente, então conforme a gente ia acelerando com o motor em alta carga, então segunda, terceira, com o pé no fundo, maravilhosa da situação, ele dava às vezes algumas cabeçadas. E para ajudar as centrais desse motor, a gestão eletrônica não captava essas falhas, a central não sabia que o motor estava falhando, não registrava nenhum problema. Então o tipo de diagnóstico que sempre dá mais trabalho e aqui vale a pena a gente citar o senso comum, que muita gente acha que um carro que vem com toda essa eletrônica embarcada, ele é fácil, os problemas são facilmente resolvidos, só passando um computador e o computador de forma mágica resolve os problemas. Não é assim que funciona na vida real. Carro raro, com falha intermitente, a central não registra as avarias como se fosse falha no segundo cilindro, defeito de mistura em bancada, exemplos que são mais comuns e a gente não tinha esse registro na memória aqui da ECU. Bom, como é que a gente começa então a fazer um diagnóstico dessa natureza? A gente começa com o básico. É um motor a combustão, no caso aspirado, funciona com MAF, então os cálculos de combustível são feitos com dois sensores de fluxo e o que a gente tem que fazer aqui, tendo em vista que o erro só aparece em alta carga no elevador, ele não apresenta essas falhas, a gente faz o básico. Começa caçando entrada de ar no motor para ver se existe alguma entrada de ar falsa que interfira no cálculo de mistura de combustível. Depois a gente parte para a divisão dos três setores do motor e aqui nesse caso a gente focou na parte do sistema de injeção. Aqui a ideia é isolar para ver se a gente identifica as falhas em alguma das bancadas. São duas bancadas que trabalham separadamente. Eu tenho um módulo controlando esses seis cilindros e eu tenho um outro módulo controlando esses outros seis cilindros. A gente fez uma análise do funcionamento do motor do mesmo jeito que a gente faz lá no dinamômetro quando a gente está preparando os carros, a gente através do data log a gente conseguiu identificar que o problema quando dava as intermitências aparecia mais em uma das bancadas. Isso já agiliza um pouco o processo. No que diz respeito ao sistema de injeção que tem que ser analisado, estou falando da injeção de combustível, a gente tem um sistema mais convencional. Isso aqui é um motor com injeção direta ainda, indireta, desculpa, ou injeção de porta antes da entrada do cilindro na porta que é a própria válvula de admissão. Sistema mais convencional e a gente também utiliza métodos mais convencionais para verificar o funcionamento aqui dos componentes de injeção de combustível que você dá uma olhada aí agora. Bom, então vamos lá. Estamos aqui continuando a investigação. Existe a suspeita de a gente ter um problema na parte de injetores, principalmente na primeira bancada. Eu tenho alinhado aqui os 12 injetores. É uma válvula de injeção para cada cilindro. Tem mais injetor aqui do que eu tenho dedos na minha mão. E, lembrando, a gente estava com aquela suspeita de ser um problema na parte de injeção de combustível e a gente tinha também uma suspeita de ser na primeira bancada. E, curiosamente, o que a gente notou é que o injetor do sexto cilindro tinha um tire-up ao redor dele, ou seja, alguém já passou por aqui e essa lateral dele estava cutucada. Isso pode significar que temos um problema aqui ou pode não significar nada. Apenas uma coisa que chamou a atenção. O que a gente vai fazer agora é o que a gente faria em qualquer carro de injeção direta. Vamos botar os injetores no equipamento para testar estanquedade, testar leque, testar vazão e vamos ver se esse injetor aqui que está desse jeito na bancada, que a gente suspeita inclusive que tem um problema no carro, tem alguma desequalização, se ele não está estanque. Enfim, vamos testar isso no equipamento. Vamos lá. Estou com os injetores na máquina de teste aqui de injetores para injeção indireta. Estou com o injetor que eu estou suspeitando e o que essa máquina vai fazer é simular o funcionamento desses injetores como se isso aqui fosse o motor. O que a gente vai notar aqui é se há uma equalização do volume de combustível de cada um desses injetores, se há um problema no leque ou no spray desses injetores, se há um problema de estanquedade, ou seja, quando a gente pressuriza e a gente fecha o bico, a gente não tem um vazamento, ou seja, significa que o bico não está estanque. Tudo isso a gente testa aqui. O que a gente suspeita é que esse cara aqui, aquele com o tire-up, esteja com algum problema desses que eu falei ou com outros. Então depois que a gente fez os testes, a gente notou que tinha uma desequalização, principalmente naquele injetor que misteriosamente estava com aquele tire-up preso. A gente fez uma limpeza nos injetores, uma limpeza por ultração, coisa comum hoje no mercado, e depois o injetor voltou a se equalizar, ou seja, o problema sumiu. A gente não vai fazer a substituição desse injetor, a gente voltou a testar, ele está funcionando, a gente só não pode dizer o por quanto tempo. Então esse componente está em observação, mas no momento o injetor está funcionando, ok? Depois, tirado o sistema de injeção de combustível da lista, a gente também tinha que dar uma olhada no sistema de ignição responsável por produzir a faísca lá dentro do cilindro, composto principalmente pelas bobinas, são 12, e as velas. E aqui é um dos calcanhares de Aquiles desse motor V12, conhecido em outros carros que também são equipados com esse carro, como por exemplo o Boston Martin DBS. Então vamos falar um pouquinho de como a gente fez o teste do sistema de ignição desse carro, que foi de um modo não convencional. Continuando os diagnósticos aqui, a gente partiu para o sistema de ignição desse carro, e no caso do Boston Martin, a gente tem todo o coletor de admissão tapando o acesso que a gente teria para o sistema de ignição que fica aqui embaixo. Então a gente não consegue testar o sistema de uma maneira mais convencional, utilizando alguns equipamentos, tipo um osciloscópico, um pissem de indução, pegando o campo do primário, enfim. Não conseguimos fazer de uma maneira mais convencional, mas existem outros jeitos. O que a gente vai fazer aqui agora é testar, na verdade nós já testamos o sistema de ignição, mas eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente simula o funcionamento e testa a capacidade das bobinas. Lembrando que a gente está falando de um motor a combustão, para combustão a gente precisa de três coisas, a gente precisa de ar, a gente precisa de combustível e a gente precisa de calor, certo? No caso o calor é nesse, no motor de ciclo outro, é fornecido por uma vela de ignição. A vela de ignição ela tem dois eletrodos, é esse pauzinho aqui em cima e o eletrodo ali embaixo. E o que a gente tem que fazer, a gente tem que vencer a resistência elétrica que é causada aqui pela quantidade de moléculas de ar e combustível que estão aqui comprimidas lá na mistura ar e combustível dentro da câmara de combustão, certo? Para fazer isso, a gente utiliza um transformador que pega aquela tensão de 14 volts lá da rede de borde do carro e multiplica, aumenta a tensão até a gente vencer essa resistência elétrica lá da mistura ar e combustível e começar a conduzir elétrons, começar a ter uma corrente passando ali e aí a gente tem a faísca. Quem faz isso, quem faz essa transformação é a bobina. A bobina estiver fraca, se ela não conseguir levar a tensão para esse nível, a gente não tem faísca ou tem faísca de uma maneira irregular ou difícil, né? Isso devido a um problema interno aqui no componente. Então o que a gente fez é testar as 12 bobinas com um equipamento que simula essas condições. Eu estou em pressão atmosférica aqui, então a gente nota que, por exemplo, o espaçamento do eletrodo original, a distância entre esse ponto e a perninha aqui é de 1,2 milímetros. Se eu tiver, por exemplo, 1,4 milímetros, já pode ser o suficiente para fornecer uma resistência extra aqui e a gente não ter faísca. Para entender melhor isso, eu estou aqui com a bobina já espetada no equipamento. Eu vou ligar e aqui eu tenho o mesmo espaçamento, um eletrodo, mas aqui a gente está em pressão atmosférica, é mais fácil, a resistência é menor e a gente consegue dar uma olhada na faísca que essa bobina consegue produzir. Eu vou ligar o equipamento e aqui eu consigo simular o espaçamento. Eu diminuo ele e ele fica mais fácil para produzir e se eu começar a distanciar, a gente nota que a faísca começa a ficar um pouquinho irregular até o momento que ela começa a falhar. E aí nesse momento a gente está tendo uma falha lá de cilindro, certo? Mas o que eu estou testando aqui é basicamente a equalização de todas as bobinas. Então eu seto o equipamento para um certo nível de resistência aqui e pulsos e frequências e a gente testa as 12 e nota se alguma não consegue produzir ou produz com mais dificuldade que nem a gente mostrou aqui. É um jeito mais visual e mais, não sei se a palavra é raiz, mas é um jeito menos convencional da gente testar a bobina. Feito o diagnóstico do sistema de ignição original, o que a gente notou era que alguma das bobinas, mais de uma, estavam com baixa potência, elas não estavam criando a faísca com a intensidade necessária, certo? E isso costuma ser uma das fontes de falhas comuns de qualquer motor. Só que ao contrário do sistema de injeção, onde a gente tem os injetores, e geralmente quando a gente tem um problema nesses componentes e a gente faz a substituição só desse injetor, aqui é um pouquinho diferente. O sistema de ignição costuma ter uma vida útil equivalente entre eles. Então quando a gente começa a ter um motor com uma falha intermitente e mais de um dos componentes de ignição já apresentam defeito ou baixa eficiência, geralmente na maioria dos casos a gente parte para a substituição completa. Principalmente quando o motor já originalmente já tem histórico desses problemas. Até aí tudo bem, mas o problema é que a gente está falando de um motor V12. Então aqui são 12 bobinas que a gente vai ter que substituir, a gente está aqui com elas, elas já são atualizadas em relação à geração passada, essa é a original do carro ainda e essa daqui já são as bobinas atualizadas, originais da Aston Martin, ok? Também por último vale a pena falar sobre mais uma coisa aqui em relação àquele espaçamento do eletrodo. A gente lembra se o espaçamento estiver muito grande a gente vai ter um problema da faísca, a faísca vai ficar com pouca intensidade porque a resistência é muito grande porque existem muitas moléculas de ar e combustível aqui e isso cada vez maior, são mais moléculas e portanto maior a resistência. E o contrário também é verdadeiro, se a gente tiver um espaçamento muito pequeno a gente vai ter uma faísca com mais intensidade de fato, mas existe uma questão de geometria de câmara, a vela está lá dentro da câmara e ela tem que criar um calor num ponto específico que o engenheiro projetou, isso varia de motor para motor e se você não tiver o calor presente, criar aquela frente de fogo perfeita, parece um cogumelo invertido, a gente também pode ter uma combustão irregular, certo? Então para medir isso a gente tem que medir o espaçamento e deixar ele dentro da especificação. Eu peguei uma vela aqui que veio da caixa original do fabricante, nesse caso é uma NGK e a NGK tem o seu espaçamento aqui no caso 1,3 milímetro. Se eu tiver 1,1 milímetro eu já posso ter problemas de queima e se eu tiver 1,4 a 1,5 eu com certeza vou ter problemas de queima irregular ou até falha de cilindro. Bom, tirei ela da caixa, eu vou pegar aqui, como é que eu meço isso? Eu pego um calibre de lâminas, a gente utiliza aqui para testes rápidos e eu tenho uma lâmina de 1 milímetro e em teoria o espaçamento entre a ponta dos dois eletrodos aqui deve ser 1,3 milímetro. Eu pego uma lâmina de 1, somo com uma lâmina de 3 e os dois juntos devem passar aqui no meio. Então não passa, apenas a de 1 entra e se eu ponho a de 3 junto ela não passa, ela barra na própria ponta ali no calibre. Eu vou baixar um pouquinho agora, em vez de 0,3 eu vou ir para 0,2. Então na soma eu teria 1,2 de folga e já entrou, tá vendo? Agora eu entro. Vale a pena, na verdade um degrauzinho para baixo é benéfico na maioria dos casos, aqui é um espaçamento grande, 1, alguma coisa milímetro, é um pouco incomum, geralmente a gente trabalha com motores aqui, trabalho de 0,7 a 0,9, então é um espaçamento grande. E nesse caso vale a pena verificar uma por uma das 12 velas que vão ser instaladas nesse motor, o espaçamento para deixar ele correto, para a gente não instalar um novo defeito durante o serviço que vai causar. A gente resolve o problema da bobina, que estava fraca, e cria um novo problema, mesmo com bobinas novas, e aí todo mundo fica louco. Então certos detalhes que a gente tem que ter na hora da manutenção. A gente está aqui agora dentro do Vantage, o carro está amarrado no dinamômetro, chega aquela hora da gente fazer os testes para ver iniciais, né, num cenário de simulação primeiro, a gente ainda vai ter que fazer um de rua mesmo, mas para ver se aquela hesitada, se aquela falha intermitente que o módulo não pegava ainda está presente, certo? E lógico, câmbio manual de 6 marchas, uma manopla bem parruda e curtinha, os engates também praticamente ideais, não muito longos e bem firmes. Vamos ligar o botão do Sport, desliga o controle de tração. Ao mesmo tempo que eu vou testar o motor conforme ele vem subindo o giro para ver se ele dá as cabeçadas, mas a gente aproveita para ver o quanto de potência de fato nós conseguimos aferir aqui nesse V12 da Aston Martin. E valendo! Bom, então a Aston declara que o Vantage tem 517 cavalos e 57 kg a força de torque. A gente está medindo com correção SAE, como se fosse o carro simulado ao nível do mar, 57 kg a força de torque, certo? E uns 480 de roda, aí mais ou menos, 475, 480 e o torque estável ali por volta dos 57. O pico de torque corresponde com o que a fábrica diz, certo? Mas eu não estou aferindo potência aqui, apesar de estar pegando algumas referências para um outro projeto que a gente ainda vai fazer nesse carro, a ideia aqui é testar o motor em carga. Então eu vou fazer uma coisa que geralmente a gente não faz em dinamômetro, mas que também é muito legal, que é passar algumas marchas em plena carga e ver se a gente vê aquela hesitação. Nessa passagem, nessa última passagem, o carro já está normal, as cabeçadas já não estão mais presentes, o que é um bom indício. Tem muito potencial esse motor, muito! E o melhor, sem falhas. Vamos tentar mais uma, as temperaturas estão legais ainda. Vamos tentar mais uma de sexta, plena carga, já é um overdrive isso aqui na verdade. Vamos ver como é que o motor vem. Se ele falhar, vai ser nessa passagem. Não falhou. Primeiro teste concluído, a gente ainda tem que dar uma volta em cenário real, com o peso do carro em cima, não o peso do rolo, para ver se vai dar tudo certo, mas acertamos de primeira aqui. Legal. 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 Então esse é um daqueles momentos Onde a gente chega a uma conclusão De um trabalho que foi desempenhado Durante algumas semanas Tanto a parte de diagnóstico Recomenda das peças As montagens Enfim, tudo chega Nesse nível que A gente anda com o carro antes de entregar E tudo Está maravilhosamente Funcionando Como deveria Que carro, mano Então o que a gente compartilhou com você nesse vídeo Foi um pouquinho do nosso dia a dia E abordamos o Funcionamento de um motor a combustão Na sua essência, mas de uma maneira Um pouquinho diferente, mostrando Algumas coisas novas De um jeito que particularmente Me interessa bastante Se esse vídeo Fez com que a sua cabeça Abrisse um pouquinho mais Não esquece de deixar a curtida E também Não esquece de se inscrever no canal Porque você ainda vai ver De novo Esse carro aqui Com esse motor V12 maravilhoso Com um ronco que já demonstra Que já demonstra ter um bom potencial Elevado a um outro nível Com escape da Secret Weapon A gente ainda vai filmar esse carro aqui de novo Nós ainda vamos trabalhar Na parte de programação desse motor Que agora está redondo E explorar o real potencial E explorar o real potencial De torque e ronco Dessa maravilha Então não se esquece De se inscrever no canal Para você não perder Esse segundo vídeo E eu prometo Que eu vou estar a caráter Nessa próxima apresentação Então Esse vídeo Fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta É a Avantgarde E aí E aí E aí E aí Obrigado.